O programa a seguir é livre para todos os públicos. Hoje, não tem nada para me brincar, eu estou sozinho e os meus amigos subiram! Ei, Tio Hulk! Ei, Tio Tio, tudo bem? Episódio de casa, tudo bem? Olha quem está ali! Que saudade! Que saudade de vocês! Tio Hulk, que legal! Você gostou? Eu adorei seu povo mágico! Ele muda de cor! Olha só! E ele está bravo aqui! Ele está triste, ele está triste! E agora? Olha só como ele está triste! E agora? Agora ele vai ficar feliz! Fala! Que legal, Tio! Tio Hulk! Não, não, não! Seu maluco! Lógico que não! Só um pouquinho, Tio! Não, não, não! Esse povo é meu! Ele é só meu! E só eu que brinco com ele! Para de ser egoísta, Tio! Para de ser egoísta! Deixa eu brincar também! Ai, Tio Tio, você tem que conseguir o seu! Ah, não, Tio! Deixa só um pouquinho! Não, não, não! Tio Tio Tio, nem vem! Eu gostei de conseguir esse povo mágico! Você sabe muito bem como é difícil ter um povo mágico! Tá, já que você não sabe dividir, brinquei sozinho! Se bem que eu podia brincar com ele de alguma coisa, né? Mas eu posso virar ele de uma vez! E põe ele na cabeça e meia virar do fundo do ar! E a baleia fugir! Eu vou brincar lá no parquinho com ele! Ah, não! O Tio não sabe dividir as coisas também! Ele é um chato! Eu não quero brincar com ele também mais não! Tem essa bola, mas nem essa bola tá legal! Eu quero um povo mágico também! Já sei! Eu posso comprar um! Eu ganhei mesada mês passado e eu vou juntar meu dinheirinho e vou comprar um povo mágico também! Deixa eu te ouvir! Ei, gente! Eu voltei! E sabe o que eu tenho nas minhas mãos? Tá! Você não sabe! Eu tenho um povo mágico! E eu de um lado ele tá feliz! E ele é roxinho igual eu! E do outro lado ele tá super bravo! Igual o Tio! Bem azulzinho! O Tio não quis dividir o povo mágico comigo! E agora eu tenho um só pra mim! Tio! Cadê você, hein? Tio! Pobinho mágico! Pobinho mágico! Pobinho mágico! O meu azul! É o Pobinho! 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 Agora ele tá triste! Onde? O Pobinho tá triste! Pobinho! Agora ele tá feliz! Eu achei essa bola aqui! Vamos brincar, Pobinho de bola! Vamos brincar de bola, Pobinho! Vai! Nossa, Pobo! Você é muito forte, hein? Você jogou a bola lá longe! Ela voltou! Pobinho! Pobinho! O que você acha da gente chamar o Tio 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 Tio? Pra jogar a bola com a gente! Ah! Ele gostou da ideia! E você, galera? O que você acha do Pobinho mágico jogar a bola com a gente? E a gente pode ir atrás do Tio Tio Tio! Então já se inscreve no canal! E deixa o seu joinha! Não fica triste não, Pobinho mágico! A gente vai lá chamar o Tio Tio Tio! Então, vamos! Pobinho mágico! Pobinho mágico! Pobinho mágico! Pobinho mágico! Pobinho mágico! Pobinho mágico! Tio 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 Tio! Chama na bola pra gente brincar! O que você tá com essa cara de... Alguma coisa estranha tá acontecendo!? Você não quer jogar bola? Não! Nem eu quero mais também! Agora eu não estou triste porque você não quer brincar comigo, né Pobinho mágico! Pobinho mágico! O que você tá escondendo aí atrás? eu não fazei nada quem nada é peixe lá no fundo do mar e também o meu polvo em cor de roxo eu também tenho um polvo mágico onde você conseguiu esse polvo mágico lindo você não quis brincar nem dividir comigo eu consegui o meu e ele é super feliz olha super feliz para tudo o seu meu polvo mágico é da minha cor ele é azul e roxo ao mesmo tempo quando ele está feliz deixa eu ver não deixa eu ver só um pouquinho só um pouquinho deixa eu ver que não eu não vou dividir com você o meu polvo azul ai povinho pede ele para a gente deixar ele brincar um pouquinho deixa você brincar comigo um pouquinho não vou brincar um pouquinho não a gente troca não quer o povo mágico tá bom você não sabe a música do povo mágico que eu inventei canta aí polvinho mágico polvinho mágico esse é o polvinho favorito polvinho mágico não essa música fui eu que criei claro que não foi eu foi eu polvinho mágico polvinho mágico polvinho mágico mas aqui é o meu o meu vira mais rápido polvo birdo e mais rápido tipo a idéia se a gente tirar um jovem pulo não quero eu quero só o meu que é roxo e mais rápido Ele é muito mais legal Me dá o céu Me dá o céu Não Cadê o meu polvinho mágico? Você jogou longe O que tem que acabar Meu povo mágico Roubou minha música no povo mágico Eu tô feliz de verdade Isso é pra você aprender a ficar brigando com a gente A culpa é sua Agora o que a gente faz pra conseguir outro polvo Agora a gente vai ser um brincado é brincar né Tio Ru Não joga bola A gente acha o povo mágico A gente joga bola e procura o povo mágico E depois faz um lanchinho E a gente vai no oceano e pega o povo de verdade E vai no mar É isso mesmo Tio Ru e o povo de casa faz o que Tio Ru E se inscrever no canal e clicar no Jolinha E se compartilhar com todo mundo O que nós somos? Os da Ulegis Ai que mágico que vai no doceano Tio Ru Mágico 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 Mágo 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 Mágo